Eu acho que todo mundo percebeu que o governo que está afindando deu muita importância aos militares. Eu tenho a minha posição que eu não posso deixar de expressar, e já tenho expressado. Eu acho que a posição de militares no governo é fundamental, mas as Forças Armadas são uma instituição de Estado e não de governo. E pelos próprios regramentos das próprias Forças Armadas, elas não devem se imiscuir em política. Infelizmente foi o que aconteceu. E a ponto de a cúpula das Forças Armadas, e eu falo cúpula porque eu não acredito que as Forças Armadas, como um conjunto, tenham apoiado isso. Mas a cúpula das Forças Armadas, representadas pelo ministro da Defesa, chegou a se imiscuir no trabalho do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. E até agora não houve nenhuma prova de que o tribunal estivesse errado em relação às urnas eletrônicas. Mas Lula está agora tratando já de montar seu ministério. Eu acho que seria muito importante que o ministro da Defesa fosse um civil. O ministro da Defesa civil, ocupado por um civil, é uma providência que foi tomada desde o governo de Fernando Henrique. E de lá para cá, nós tivemos a grande maioria dos ministros da Defesa sendo civis. E a providência de Lula, nomeando um civil para esse ministério, serviria para acalmar os ânimos. Pois que os militares, eles devem ser uma instituição a serviço dos civis. E isso não quebraria a importância deles que está prevista na Constituição. Até a próxima!